Se você tivesse que escolher entre comer barro e comer frutos, o que você escolheria? Claro que você vai escolher o fruto, mas dependendo do que você esteja passando ali dentro do teu estômago, você pode escolher uma gila ou qualquer fruto. Não é um fruto qualquer que você iria escolher. Então dessa forma, hoje nós vamos mostrar como que foi os registros embaixo de um pé de sova e onde está começando um barreiro, um pé de uma palheira. O que será que eles encontraram nessa região? Será que vai dar bons registros? Então segura aí porque já já a gente vai conferir como foram o desempenho das trepes nesses dois pontos. Fica comigo. E aqui da trilha da onça, eu vou mandar um abraço para os nossos amigos e seguidores. E começando para um grande amigo da gente que sempre jogou voleibol comigo e muito tempo eu não via ele e agora ele veio, achou a gente aqui no YouTube e pediu um abraço para ele. Então eu vou mandar um abraço para o nosso amigo, o Jô Torres e o seu companheiro, o Carlos Holanda, aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia. Paulo Rogério, lá na cidade de Parintins, Amazonas. Vai também para o Rony Vão Batista dos Santos e o seu filho, o Rony Gabriel, na cidade de Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Vai também para o Antônio Fernando Alves e Luísa, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. E também para o Luís Evaristo Inocêncio Nunes, lá em Diadema, São Paulo. Em nome dessas pessoas, vai um grande abraço para todos dessas regiões e se bora para o vídeo. Aqui é a árvore da sova. Tem muitos frutos lá em cima ainda. Bastante mesmo. Vou tentar alcançar aqui. Põe dentro dos carregos dela aqui, para ver se a gente alcança a ouça. Esses frutos que eu vou te mostrar agora aí, onde eu vou deixar a trepe, é o fruto da sova. A sova não só serve o fruto para você se alimentar, sair de uma situação de necessidade, como também alimento para a fauna, de um modo geral, desde os morcegos e outros animais da fauna. A sova costuma visitar a sova, mas a sova é um farmacológico. E como você pode aprender a identificar a sova, como comer ela, quais as propriedades farmacológicas que esse indivíduo tem, você vai aprender no curso Como Sobreviver na Selva, que a gente fez para você. E o primeiro link na descrição aqui do vídeo, é o curso que a gente gravou para você. Ou você, já lá terminando o vídeo, você pode entrar aqui, acessar nesse endereço que a gente está recomendando aqui no card, e que você também vai direto para lá. Mas não sai daqui desse canal sem antes conferir o que você pode aprender nesse curso de Como Sobreviver na Selva. É um curso prático, bem direto, sucinto, bem prático mesmo, onde você vai sair da condição de curioso dentro da selva, para um bom aluno de aprendiz, de sobrevivencialista. E aqui nesse curso você vai aprender como interpretar a vocalização da fauna, e através da fauna você encontrar o que comer, encontrar água para facilitar o seu resgate, e até mesmo água para saciar a sua sede. Não saia daqui sem antes conferir o que a gente preparou para você sair da condição do anonimato e se tornar um verdadeiro sobrevivencialista na selva. Mas confere aí, ok? Bora para o vídeo! Fazer praticamente três dias que eu deixei essa trepe aqui, e hoje eu vou tirar o cartão para fazer uma espécie de monitoramento, para ver se realmente viu as espécies que estão visitando aqui, e poder então de repente mudar a altura da trepe ou a distância, dependendo das imagens aí que a gente vai fazer essa mudança. Mal pegamos aqui as estradas para vir buscar as trepes, e bem próximo de casa, um casal de mutuns. Então nós viemos buscar as trepes, mas quando vem chegando aqui perto da selva, tem esse barreiro, e a gente resolveu vir olhar no barreiro. Quando vem chegando no barreiro, eu vi só a bunda do veado, o mateirozão saindo ali. Então pensei que ele tinha ido embora. Rapaz, o cara deu o balão, ficou de trás da árvore me observando, quando ele estava me observando. Dá só uma olhada aí. E fiquei, foi tempo, observando esse cara e ele me olhando. Realmente um bicho muito manso. E é nesse momento que a gente vê que os bichos são tão inocentes, chega até a parecer uma criança, né? Tão inocentes que são. Então acho que quem tem coragem de fazer maldade com um bicho desse, hoje, vindo matar por prazer, atirar por prazer, realmente tem coragem de fazer coisas bem piores. Então depois de ter visto o veado, a gente foi ali buscar a trepe. Safada e caçando a sovacana. Quando eu dei fé aqui, já nos meus pés aqui, cara. E quando a gente vai voltando, não tinha 15 minutos que nós tínhamos passado pela boca do ramal. Quando a gente sai na estrada, dá só uma olhada. Uma anta ali de dia, cara. Ficamos observando ela um pouco, então a Agnes saiu seguindo ela até ela entrar no pasto lá e ficar por lá. O objetivo é que é esse, quando a gente vê os bichos, deixar ele sair por livre e espontânea vontade. Assim o bicho vai se familiarizando com a gente e quando os visitantes vierem aqui, se deparam com esses bichos e eles não fogem. O que dá tempo para as pessoas verem, fazerem suas fotos e se maravilharem com a cena. Embora o título do vídeo já seja uma enquete sobre a preferência dos bichos, agora nós vamos ver quem veio na fruta da sova e posteriormente nós vamos ver quem preferiu o barro. As trepes ficaram embaixo da fruteira uma semana e como está chovendo bastante aqui nesse ecossistema, os macacos não deram o ar da graça. Fato esse que acaba comprometendo a frequência dos bichos aqui embaixo. Mas o pouco tempo que as trepes ficaram aqui foi o suficiente para registrar alguns bichos. E a primeira a dar o ar da graça foi a anta, tapiros terrestres, o maior mamífero das nossas matas. Sempre atenta a qualquer barulho, ela chega de um ansinho. Cheira por onde eu passei e não muda a passada sem ter certeza que ela está segura. Já o macho chega e vai passando direto. Não é porque ele seja destemido, não. É porque ele está no encalço da fêmea. E se ela passou, é porque a barra está limpa. Confiante que não há perigo, ele não resiste e volta para comer o fruto da sova. Na última noite, aparece uma outra anta, sozinha e muito cautelosa. Cheira e após detectar alguns vestígios, prefere ir embora. Afinal, ela precisa proteger o filhote, que ainda está se gerando. Pelo menos, é o que parece, por conta desse barrigão. Viu a imagem quando eu vinha chegando no barreiro, que tinha um viado, e depois eu consegui ver ele, me observando antes dele ir embora. Pois é, ele me encarou o tempo que pôde, como você viu na imagem, e resolveu pegar o rumo dele e ir cair fora. E pelo jeito, ele saiu empurrado, porque ele saiu pisando duro, passou direto pela frente das câmeras e, como diz o ditado, cagou e andou para o fruto da sova. Lindas as imagens dos bichos, não? Lembrando que só para ir buscar as trepes, os registros já salvaram o vídeo. E trouxemos as trepes para tirar as imagens, trocar pilhas, configurar, limpar, para levar em outro ponto, onde o Agni observou alguns bichos visitando o local. E quando chegamos lá, para deixar as armadilhas, o Agni foi na frente e dá só uma olhada quem ele flagrou brincando lá, no pega-pega. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Maravilhosos, né? É nessa hora que se lasca. Ali, entestido, brincando. O bicho vem e pega. Engano seu. Eles estão brincando ali, mas... Dá dois, três pulinhos já. Para. A pilha ligada o tempo todo no lembrete. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Lindos, lindos, lindos. Aqui nós temos praticamente os três. Nós temos um alazão meio que escuro. Temos o outro todo preto. E temos esse daí. É da barriga branca. Que, com essa parte falando, é o que eu acho mais lindo. Esse daí. Engraçado mesmo é quando eles estão acuando a gente. Lembrando que aí nesse barreiro, vamos deixar as trepes uma semana. O mesmo período que ficou lá na sova, para a gente poder ter um comparativo aonde os bichos vão, onde a preferência deles é maior e onde eles costumam ficar mais tempo. Lembrando que nesse vídeo que eu vou apresentar, daqui do barreiro, eu vou explicar por que que tem uma frequência lá na sova e tem uma outra aqui nesse barreiro. Mas isso é no nosso próximo vídeo. E não sai daqui sem antes comprar o curso de como sobreviver na selva. Está logo aí o primeiro link na descrição desse vídeo, onde você pode adquirir um curso e sair da condição de curioso na floresta, para dar o pontapé inicial de como se tornar um verdadeiro sobrevivencialista em qualquer ambiente hostil que você tiver. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem todos na presença de Deus, que é sempre a melhor companhia. Forte abraço do Zezinho Saraiva e até o nosso próximo encontro. Fui! Forte abraço do Zezinho Saraiva e até o nosso próximo encontro.